Um, dois, três, quatro Vem que me disseram que o caos não me abandonaria Que daria as caras justamente nos piores dias Como nesse momento em que choro com a alma vazia E mais uma vez, antes de tudo, mais que o elevador A festa lançada, a bola pra dita, a pedra no telhado Quem atira, quem diz e quem joga, não será perdoado Se para morrer, basta estar vivo, pra passar, basta estar junto Pra se arrepender, basta fazer, pra verdade é só ter algo E pra quem vê, basta morrer, vou esquecer do passado Então meu amigo, todos que me acompanham, me ajudem a encerrar esse assunto Eu preciso de uma amnésia, ou uma frieza instantânea Quero mais amor e menos dor, e dormir assim de cair na cama Vai fazer isso Tchau Vem que me disseram que mudos Não me abandonaria Que daria as caras justamente nos piores dias Como nesse momento em que eu choro com a alma vazia E mais uma vez eu fiz de tudo, mas tudo errado A vez cansada, a bola perdida, a pedra no telhado Quem atira, quem diz e quem joga, não será percoada Se para correr, basta estar vivo pra passar, basta estar junto Pra se atender, basta fazer, pra ter nada é só ter algo E pra viver, basta morrer, ou esquecer do passado Então eu vivo com os que me acompanham, me ajudem a encerrar esse assunto Eu preciso de uma amnésia, com uma beleza instantânea Quero mais amor, e quem gostou, e dormir assim, e caiu na cama Vai na cama Vai na cama Quero mais amor, e nem gostou, e dormir assim, e caiu na cama Vai 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 na cama